Como instalar uma iluminação em móveis altos. Grau de dificuldade, um martelo. A instalação de uma régua de iluminação sob um armário de cozinha alto está ao alcance de um principiante. As réguas de LED podem ser conectadas entre si através de um adaptador para iluminar todo o comprimento de uma bancada. Irá precisar de uma régua de iluminação e de uma tomada de parede DCL se ainda não estiver instalada. Basta ter uma fita métrica, um brebequinha parafusadora, uma broca de madeira e, possivelmente, um alicate de corte, um alicate de descarnar e uma pequena chave de fendas de eletricista. Coloque a régua na face inferior do seu móvel alto de cozinha e verifique se está bem paralelo à parede. Depois de ter pré-furado ligeiramente o seu móvel, aperte os dois parafusos em cada extremidade. A junção elétrica Pode simplesmente conectar o cabo a uma tomada mais próxima. É o mais simples, mas não o mais estético. Em contrapartida, é mais estético ligar a extremidade do cabo de alimentação numa caixa de junção elétrica colocada por cima do móvel de cozinha. Corte a extremidade do cabo de alimentação. Fure a parte inferior do móvel. Depois, a parte superior. E faça passar discretamente o cabo pelo móvel até sair pelo topo do mesmo. Equipe a extremidade do cabo de alimentação com uma tomada DCL e introduza a tomada na sua caixa de parede. Se tiver apenas uma caixa de junção antiga, conecte os cabos com réguas de junção. Uma instalação do mais simples a implementar.